O professor Demóclis é cearense, então o professor Demóclis é brasileiro. Eu chamei de A essa primeira sentença aqui, o professor Demóclis é cearense, essa proposição, e de B essa segunda, o professor Demóclis é brasileiro. Veja que ser cearense implica que a pessoa é brasileira, agora ser brasileiro não garante que a pessoa é cearense, isso não é claro? Então a gente diz que B é condição necessária para A, como assim, ser brasileiro é algo necessário para ser cearense, não dá para ser cearense sem ser brasileiro, não dá. A gente também pode dizer que A é condição suficiente para B, certo? Se a pessoa é cearense, isso já é suficiente para dizer que ela é brasileira. Eu coloquei, eu estou fazendo essas observações agora porque eu percebi que a parte da lógica dessa questão não tinha ficado muito clara da primeira vez, das duas primeiras vezes que eu a resolvi. Então acompanhe a lógica, você tem que saber essas coisas que eu expliquei aqui agora, condição necessária, condição suficiente. Ser necessário não significa ser suficiente, assim como ser brasileiro não garante que a pessoa é cearense. Veja a lógica aqui. Na resolução dessa questão, a gente pega essa relaçãozinha aqui e conclui que A é igual a B. Substitui A por B ou B por A aqui nessa equação polinomial, chega a uma forma mais simples que você está vendo aqui, certo? Aí é que tal? A questão pedia o valor de M para que a equação tivesse três raízes reais em progressão aritmética. Então o valor de M deve ser tal que a equação vai ter três raízes reais em progressão aritmética, certo? Aí o que eu fiz? Eu coloquei aqui, sejam α menos R, α e α mais R as raízes da equação. Então eu supus que a equação já tinha raízes em progressão aritmética. Fiz algumas continhas, utilizei aqui as relações de Rá e descobri que ela devia ter uma raiz igual a 6. Olha o que eu fiz daqui para cá. Se a equação tem raízes em progressão aritmética, então uma dessas raízes é 6. Ou seja, ter uma raiz igual a 6 é uma condição necessária para que as raízes estejam em progressão aritmética. Ter uma raiz igual a 6 não garante que as raízes vão estar em progressão aritmética. Essa aqui, ter uma raiz igual a 6 é uma condição necessária, mas não o suficiente, certo? Aí eu fiz algumas continhas aqui. Substituir o α por 6, supondo α igual a 6 é uma raiz, a gente descobriu que o M é 96. Do mesmo jeito, M ser 96 é uma condição necessária para que 6 seja uma raiz da equação. E 6 ser uma raiz da equação é uma condição necessária para que as raízes estejam em progressão aritmética. Até aqui a gente não tem a garantia de nada, nem de que as raízes vão estar em progressão aritmética, nem de que elas vão ser números reais. É por isso que ao apresentar a resolução apenas assim da última vez que eu fiz, não é suficiente, tá? Então, por isso que a gente tem que fazer o seguinte, para M igual a 96, você substitui lá, onde foi M e põe 96, você vai ter essa equaçãozinha aqui, você resolve, aí garante, porque você descobre as raízes. As raízes são 4, 6 e 8. Como elas estão em progressão aritmética e tudo certinho, M igual a 96 é o único valor para M, de maneira que elas sejam reais, 4, 6 e 8 são reais e estejam em progressão aritmética. Por quê? Resumindo aqui, M ser igual a 96 é necessário para que tenha uma raiz igual a 6. E ter uma raiz igual a 6 é necessário para que essas raízes estejam em progressão aritmética, certo? Assim como ser brasileiro não garante que a pessoa é cearense, M igual a 96, apenas com o que eu tinha escrito aqui, não garantia que as raízes estariam em progressão aritmética e seriam números reais. É por isso que após apresentar esse valor para M, M igual a 96, a gente tinha que verificar que realmente as raízes seriam números reais em progressão aritmética, porque M igual a 96 é uma condição necessária. Mas aqui a gente viu que também é suficiente. Por quê? Porque que é necessário a gente já sabia. Agora que é suficiente a gente viu porque quando M é igual a 96, a gente fez as continhas e viu que as raízes eram 4, 6 e 8. Eu não expliquei aqui direitinho com os detalhes como é que resolve essa equação, mas sabendo que 6 é uma das raízes, a gente poderia muito bem dividir por x menos 6, encontrar uma equação de segundo grau e resolver para encontrar as raízes 4 e 8. Se o M não fosse 96, 6 não seria uma raiz e se 6 não fosse uma raiz, as raízes não estariam em progressão aritmética. Bom, eu espero que esse vídeo tenha despertado a sua atenção a respeito da lógica na resolução das questões, tá? Se você tiver dúvidas, os comentários estão aí para isso, tá certo? Um abraço e até a próxima. Tchau!